Música Você tem que crer, então o santo, qualquer santo, se você crer nele, ter fé nele, você recebe a garrafa dele. Mas tem que ser com fé. Então as pessoas, você vai na casa das pessoas, você vê muita gente devota ao divino. Principalmente essas pessoas de idade, rapaz. Pega a bandeira, vai receber a bandeira, até chora de emoção do santo chegar na casa deles. Muita fé que eles têm no divino. Até a hora que a pessoa vai chorar, você também começa a olhar para os oisão, você fica emocionado de aquilo. Muita gente alegre, muita gente triste. Mas por quê? Por causa do problema de saúde. Então essas fotografias que você está vendo, é tudo pedido. Muita gente recebe a graça. Está tendo muitas doenças feias agora. As pessoas pedem, pelo amor de Deus, o misericórdio divino que ajuda. Chegai, chegai pecador, chegai e beijai com amor. Então o demar. E aí viemos aqui hoje, com o sobrinho do festeiro, vem trazer o Espírito Santo para pousar de hoje para amanhã aqui na sua casa. Vamos rezar uma oraçãozinha, um Pai Nosso, a Ave Maria. Podem vir no Espírito Santo, na sua hora por cima, aqui no Soa e Cilar. Dá bastante saúde para você, para sua família, para a Frato, para todos os que estão fazendo. Pai Nosso, que está no céu, Santo e Cilar, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou ao nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos esteja ofendido. E não deixeis a manipulação, mas livrai o mal. Amém. Ah, eu sempre tive vontade de dar um pouso para a bandeira, né? E agora, uns anos para cá, eu tive chance de fazer isso e vou continuar fazendo quando eu puder. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Esta família vem iluminar, o pesteiro vem iluminar, os cozinheiros vêm iluminar. Esse povo vem iluminar, esse povo vem iluminar, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem iluminar, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. A gente acompanha a festa a vida inteira, muitos anos. E a festa era diferente antes, não? Ah, de primeira era mais uns anos, porque era oito dias de festa, né? Ela começava no sábado e até no domingo, todos os dias, o almoço, todos os dias. Então a festa era diferente, né? O povo da roça ajudava muito, compreendendo essas coisas, né? Então... Mas hoje não continua ajudando? Continuo, mas na roça não tem... O povo vem iluminar, está morando pouco na roça. Qual a sua história com o Divino? O senhor já pediu alguma coisa com o Divino? Olha, pedi, pedi muita coisa, né? E pra mim a maior graça é ver esse povão tudo aqui. Bastante gente comendo, uma jantinha comigo aqui. Esse foi a minha maior graça do mundo de vida. E quantas pessoas você está esperando aqui? Olha, aqui chega a 500 pessoas. 500? Tem refeição pra 500 pessoas? Tem comida, tem sobrando. Ano passado eu fiz 140 quilos de carne. Esse ano, quase 200 quilos. Aumentou tudo as coisas, aumentou porque o povo vem... A gente tem mais uns amigos e eu vou aumentando. Parabéns mais... Nossa manola da Aparecida! São Luís... São Luís... São Luís... São Luís... São Luís... São Luís... Deus provê... Deus provê... A sua misericórdia não é de faltará. Deus provê... Deus provê... Deus provê... A sua misericórdia não é de faltará. Deus provê... Deus provê... A sua misericórdia não é de faltará. Louvado seja o Senhor do Senhor. Seis filhos... Vamos reunidos... Sempre estaremos reunidos... Um Deus é o Pai... O Filho de Cristo Santo... Amém. Maria, você percebia? Palavra no per finishing... Dizia sangue... Que Deus presta... Chegar? Todo mundo ajuda, não tem onde você vai e não ajuda. Todos ajudam? Todos ajudam. Um dá um porco, quem pode dá um leitor. Quem pode dá um bezerro, dá um bezerro. Quem dá um frango, o outro dá milho. Claro, dá de tudo. A festa é arrecadada, tudo que o povo dá, o Divino Aceita. A cidade vizinha ajuda, o município nosso de São Luís, tudo ajuda. Quando a gente vai na roça, com cinco meses, a gente vai para Tabatéa. Onde a gente vai, são as pessoas que moram na roça mesmo. E daí a gente pôs, eles fazem festão de noite para o povo, o mesmo que eles vaziam na roça. Sim, mesmo que saírem na cidade. Mesmo na cidade, eles convidam a turma na rua deles para ir lá. Então o posto Divino funciona assim, meu amigo. Ah, eu vou pôsar na sua casa, você convidou a turma, toda aquela turma da rua, se eu vou adiantar com você, sabe o que significa que você convida essa turma aí? As pessoas vão adiantar com você, as pessoas ficam sabendo que amanhã o Divino vai na casa deles. Então eles não saem, esperam. Então eles sabem que amanhã cedo a bandeira vai sair às 11 horas, vai visitar eles na casa deles. Eles ficam esperando na casa deles, aí eu chego a casa, pum, 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 pum. Ah, o Santinho tá aí, a bandeira tá aí, já vem, já recebe você, você vai lá, reze, já ajuda o Mar Carroi, dá um dinheirinho. Mar Carroi, dá um dinheirinho. Com licença. A senhora aceita a oração? Então nós viemos aqui fazer uma visita para a senhora, com o Divino Espírito Santo, convidar a senhora e a família, no nome do Divino e do Pesteiro para a festa, vamos rezar uma oraçãozinha, o Pai Nosso, a Ordem Maria, que o Divino Espírito Santo abençoa esta casa e dá bastante saúde para a senhora e para a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Que o Divino Espírito Santo abençoa esta casa, quem mora dentro dela, quem anda aqui dentro, quem sai, trazendo alegria, o amor, a paz, a saúde, e a prosperidade na benção de Deus Todo-Poderoso. Pai Nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, ó bom Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e sofrerei principalmente que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. 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 Obrigado.